Olá pessoal, uma pergunta muito importante do advogado Leone. Doutor Leone, tudo bem? Doutor Leone que é de Cotia. Um grande abraço, viu? Doutor Leone, a pergunta foi muito boa. Em qual situação minha conta não pode ser bloqueada judicialmente, professor Júlio? Vamos lá. Eu trago para você, doutor Leone, que em casos onde nós temos recursos empenhoráveis, os chamados recursos empenhoráveis, de acordo com o Código de Processo Civil, são empenhoráveis, nós temos aí o auxílio do governo, as contas de aposentadoria, contas de pensão e também quantias depositadas em cardineta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Mas cuidado, tá? Cuidado porque nós temos várias exceções hoje. Hoje uma conta salário pode ser bloqueada, sim, até 50%. A mesma coisa acontece com a conta que você recebe, uma aposentadoria, uma pensão. Então nós temos sim, de fato, várias exceções que devem ser estudadas, cada caso é um caso, tá bom? Ter a conta bloqueada não é algo legal, né? É algo assustador, inclusive. Você, do nada, se descobre que sua conta está bloqueada, não consegue movimentar. Se você não tem dinheiro, hoje ninguém guarda dinheiro em casa, ninguém faz isso, então você fica em pânico, né? Complicado, não é fácil. Um abraço e até a próxima.